BANDA SOMARCANTE Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás E toco seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh, 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 oh Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que eu sei amar Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei ao seu amor Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo pra eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora nossa canção tocando Eu sei que você vai lembrar Momentos que estávamos Ouça agora nossa canção tocando Eu sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Momentos que estávamos amando Momentos que estávamos Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Vou ser minha presa Como loba Vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como um preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinta o veneno Sente aqui Só pra olhar Eu dançar pra você Dançar pra você Amor só pra você Amor só pra você Amor só pra você Portal do Arrocha Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Portal do Arrocha Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz Entrar primeiro Todo o meu passado Todo o meu passado Iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelo Meio amarelado Meio amarelado Porque aqui Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei 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 Estou preparada, estou bagunçada, sem o teu amor Eu peço, desculpe as falhas, já não tenho nada além dessa dor Eu não estou preparada, estou bagunçada, sem o teu amor Música Olha, eu sei que tá difícil, tá difícil dar certo Mas há tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor A esperança te espera, corre, pegue na mão dela Lute, não desista, tenha um grande amor e busque ser feliz assim De tempo ao tempo, veja no mar o pescador Tão só, tão só, não desistiu Esperou, veja no mar o pescador Tão só, tão só, não desistiu De um grande amor De um grande amor Banda som marcante De um grande amor Banda som marcante Uma viagem brilhante no mundo chamado música Chamado música Portal do Abraão Portal do Abraão Tão só, tão só, não desistiu Tão só, tão só, não desistiu O que você me deixou E agora sozinha estou Sozinha estou Ei, vai, olha pra mim Estou precisando De falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando Chuva Passar O batom Na minha camisa Você deixou Na despedida Agora Agora vim dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E a noite é seu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone Por perto Não deu pra te ligar Cai a madrugada Estou sozinho Pensando em você Estou abandonado Sem teus carinhos Não consigo viver Passa a distância Lá no bicho Até nós doer E ser feliz A vida inteira A gente prometeu Era você e eu Nosso ninho de amor A nossa chama Não pode apagar E nem os lindos momentos Que rolaram Entre nós dois Caralho e teléfono Que sonhará o teu avião Você é meu bem Querer Que nem o tempo E a distância Podem separar Nós dois Sempre te amei Te amarei Meu amor Te amo Te amo Te amo Tu sabes Sem saber Eu te amo Eu te amo Eu te animo Där eu τη Sou, sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é minha paixão DJ Zedio, ser de Elson Tocando pra nós É o furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Isaac toca pra mim É o furacão do som DJ Zedio, ser de Elson São os melhores DJs DJ Zedio, ser de Elson Tocando pra nós É o furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim É o furacão do som DJ Zedio, ser de Elson São os melhores DJs As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo Fez me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com a sua marcante Vou curtir dançar Com os DJs De Kamentar DJ Restart Bruno Virtual Eduardo Juninho Eu necessito que entendas De uma vez O amor que eu sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez Pense em mim Pense em mim Pense verás Não acabarás Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Os pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabarás Mas Essa realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mais Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito Dos seus carinhos Você é tudo Que preciso Te peço Fica aqui Mesmo entenda Mesmo que o mundo Seja contra Deixa eu aparecer Se isso não faz sentido Escute o que eu tenho aqui dentro Lute pelo amor E a fantase Sonhar contigo Nunca vou te esquecer Deixa que o tempo Fale por mim Te amo amor E nunca vou te esquecer Fica comigo agora Jamais me diga Eu vou embora Essa é a banda Sou marcante Atenção tripulação Chegou o grande momento A viagem mais marcante O seu coração Começa a pulsar Chegou a barca das marcantes Com ela Banda só marcante E a fantase A fantasia Atenção tripulação Chegou o grande momento Essa é a banda Atenção tripulação Que saiu Sol marcante Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Lembro aquele tempo que você brincava com o meu sentimento a dor Eu te amava e você me desprezava, agora tudo acabou Hoje você vive na minha cola, mas por ti não bate mais meu coração Por isso agora, baby, fora, nosso caso não tem mais solução Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Baby, 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 baby Hoje eu tô no rádio pra dizer O quanto eu sinto vou amar você Ainda tô sentindo aquele gosto do teu beijo Quando lambuzou a minha boca de batom Sintonize o rádio agora Que é pra todo mundo ouvir a minha voz Por favor não vá embora Ligue o rádio pra ouvir meu som Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor Você está curtindo Planta, sou marcante As nuvens fiquei Seus lábios beijei E enfim me entreguei Agora sou louco por ti Voa, cai, volta, voa Vai ver meu amor Além do horizonte ecoa Eu grito de dor Voa, cai, volta, voa Vai ver meu amor Além do horizonte ecoa Eu grito de dor O homem não resiste O homem não resiste Uma linda mulher O louco Estou louco por ti Arte dói, maltrata Essa minha paixão O meu coração Não suporto amor Não suporto amor assim O meu coração É aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aquela estrela que brilha Lá em cima Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou as curvas do vento Sou eu areado no mar Sou o verde das matas Sou eu 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 Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasiar Com a vadilha da paixão Você entra na minha vida E sair como um furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Eu não nasci para sofrer